O senador Everton Rocha foi muito importante no momento mais difícil do esporte universitário brasileiro e também do esporte brasileiro em si. No meados de junho houve uma medida provisória 841, a qual cortou todo o recurso que era destinado ao esporte universitário, ao esporte educacional do Brasil. Graças ao apoio do nosso deputado nós conseguimos reverter essa situação, fazendo com que todo o recurso que era destinado ao esporte universitário voltasse a ele e também, melhor ainda, de forma direta, com que a Confederação Brasileira de Esporte Universitário pudesse executar o seu calendário. Nós que imaginamos e sabemos que um dos instrumentos fortes para podermos atravessar e reencontrar o caminho não só da democracia, mas o fortalecimento das nossas famílias é uma base fortíssima que é através da educação e do nosso esporte.